Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês de Roblox, né, porque vai tá aparecendo aí na tela pra vocês eu jogando Roblox Mas enfim, eu vim falar de uma coisa, né, voltar um assunto aqui no canal, que é o pop-it, pessoal E tipo assim, aqueles pop-its normais, eu falo normais porque eu vou revelar uma coisa aqui que todo mundo já tá sabendo Mas o que eu tô achando muito interessante é que tipo assim, agora os pop-its normais, né, digamos aqueles que tem dois lados Um lado que é meio ruim e o lado que é meio bom, não tá mais tão famoso, né, porque praticamente todas as pessoas tem, mas elas normalmente não brincam Não é todas as pessoas que tem, né, as pessoas que tiveram condições de comprar tem Só que assim, pessoal, quem não tem provavelmente não brinca mais como eu, eu tenho alguns pop-its, mas eu não brinco mais, gente Porque é uma coisa que não tá mais na moda, então assim, não é uma coisa que as pessoas realmente estão com febre mais, né, não tá mais febre isso E tipo, as pessoas meio que desistiram desse pop-it normal, entre aspas, né Mas assim, o que eu quero dizer com pop-it normal? É porque assim, gente, não sei se você sabe, provavelmente você já deve ter ouvido falar desse novo brinquedo aí, que é um pop-it Só que ele tem dois lados, um lado normal, só que ele já tá, ele já vem do lado bom, então ele já vem com aquele barulhinho bom pra apertar E do outro lado tem um botão gigante, que você aperta e ele volta, todas as bolinhas de volta E é uma coisa que todo mundo sonhava quando a febre do pop-it ainda tava aí, né, que todo mundo queria o pop-it Que era, ai, mas, nossa, eu queria muito não ter que apertar essa parte ruim do pop-it porque é muito irritante, cansa o dedo, não sei o que, não sei o que E isso é uma coisa muito interessante E além de ter isso, pessoal, tem aquela parte que é um joguinho, né A pessoa vai brilhando umas partes do pop-it que você tem que apertar o mais rápido que você puder E é uma coisa que eu ainda não tenho, pessoal Eu acho, eu não sei se algum dia eu vou comprar, mas eu acho realmente que é uma coisa muito útil Eu já vi várias pessoas fazendo vídeo sobre isso que já tem, né, já comprou alguma coisa parecida com isso Então, assim, pessoal, pra... Eu disse aí que eu tinha feito um vídeo já, né Mas eu tinha feito um vídeo, pessoal, que eu tava falando que eu não brincava mais com pop-it Eu não tava mais brincando com pop-it porque ele não tava mais tão famoso, né E eu também tava falando que ele... que tinha a parte ruim do pop-it e a parte boa do pop-it Então, se você não viu, vai lá ver, tá, pessoal Eu vou falar um lugar que eu acho que tem, se você estiver interessado Que é lá em Guararema, pessoal Tem... é, em Guararema, eu moro parte de Guararema, eu moro em Mojo das Cruzes É, alguns minutos daqui E quando... às vezes eu vou com a minha família pra lá almoçar E aí eu fui numa loja, pessoal, que é meio que um lugar que tem várias lojas, na verdade Que tem um teto de vidro Eu vi, é... onde vende sorvete, essas coisas mais casuais de artesanato Eu vi lá que tinha um pop-it, aquele pop-it assim de... Que igual eu expliquei, né, o pop-it moderno E a moça explicou como que joga e, tipo, deve ser muito legal É, o outro pop-it já era super satisfatório, sabe Só não era satisfatório a parte em que você tinha que apertar a parte ruim Você adorava a primeira parte, né, de apertar a parte boa Onde fazia click, clap, pop, pop, não sei lá como que significa Como que faz o som Mas tinha a parte ruim, né E esse não tem parte ruim, além de você se divertir A única coisa que você precisa fazer É o quê? Apertar um único botão Pra você conseguir realmente apertar de novo as teclas boas E é muito legal isso, gente Eu acho que foram... é... Provavelmente foram as pessoas do Japão que fizeram, né Eu não tenho certeza Porque eu costumo não procurar antes de fazer esses vídeos O que é uma coisa muito errada Eu não deveria, tipo, começar a falar sem saber de nada Mas eu acho que é realmente isso, gente E eu acho que algum dia eu vou comprar, hein Porque é realmente uma coisa que as pessoas estão achando muito legal, né Enfim, pessoal Fiquem aí com o vídeo passando esse Tower of Coffee aí E... porque eu acho muito legal esse jogo Então... só vou pedir uma coisa, né Que é vocês se inscreverem no canal E deixarem o sininho aí ativado, se vocês puderem E se inscrever, né Deixar o like, ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo, né, pessoal Então... vamos lá E aproveitem o vídeo E aí 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 E aí